em contato com a água. Vamos apenas precisar de um copo de água e um comprimido de vitamina C. Eu vou colocar o comprimido na água e observar o que acontece. Nesse momento, nós observamos as formações de reação química. A reação química é o contato com a água, que libera o gás carbônico, que são essas bolhinhas aqui. Então, pessoal, temos o exemplo do fenômeno físico, onde são gerados um novo ingrediente que permanece a mesma. E aqui nós temos um exemplo de um fenômeno químico, onde está sendo produzido uma nova substância. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada. 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 Obrigada.